Ô Pereira, e eu lembro muito bem, né, que quando eu cheguei lá, aspirante oficial, quando eu cheguei lá no Cinquentão, em Imperatriz, no Cinquentão de Aço, cara, foi um sanhaço desgraçado, porque, cara, eu não sabia de nada, eu não sabia o que era sindicância, eu não sabia, quer dizer, sabia, entre aspas, né, porque a gente estuda isso na AMAN, mas eu nunca tinha pego uma sindicância, um exame de contra-cheque, aí eu já peguei lá meu pelotão, aí tinha os sargentos, eu nunca tinha lidado com sargentos, aí tinha o cabo e o soldado, cara, eu fiquei num sanhaço desgraçado, e eu tinha cinco anos de formação, né, eu tinha uma bagagem, tinha feito estágio de corpo de tropa, tudo mais, e eu fico imaginando como que é esse sanhaço pra um oficial temporário, que teve um ano de formação, talvez seja uma formação até bem mais prática, por ser feita dentro de um batalhão, né, do que a do oficial de carreira, mas como que foram esses momentos aí, cara, como que foi essa tua chegada, quais os sanhaços, as dificuldades que você teve ali? Ó, quando você chega sozinho num batalhão, tudo se torna pior, com certeza. Quando você chega, por exemplo, no meu caso, era quatro da minha turma, né, e aí geralmente ali os níveis de antiguidade, uns pegam umas missões mais boca podre, né, que nós chamamos, e outros já bisuram um pouco mais, por isso que é importante, durante ali o período de formação, você se dedicar pra ter uma boa colocação qualquer, isso vai lhe ajudar, não que isso te limite a algo, mas assim, o sanhaço é gigantesco, é algo que você deita à noite, e aí você fala, poxa, não tem tempo hábil pra resolver todos os problemas do dia seguinte, então assim, o dia ele só tem 24 horas, mas pra quem tá chegando aspirante, precisaria de pelo menos 100 horas um dia pra dar conta de tudo. Enquanto o mundo gira, o aspira se vira. É, exatamente, então assim, e aí você passa a se dar com responsabilidade muito grande, vou citar uma aqui, quando eu cheguei aspirante, eu peguei logo uma sindicância, e essa sindicância era de um rapaz que tinha ficado cego de um olho, O que é uma sindicância, Pereira? Vamos explicar pro pessoal, né? A sindicância é um ato administrativo, dentro de qualquer instituição pública, né? A sindicância é onde você vai dar um parecer final, por exemplo, tem vários tipos de sindicância, seja de acidente de serviço, seja de dano erário, são vários tipos, inúmeros, e você é o responsável em dizer se tá certo ou tá errado, então você é o juiz. Só que assim, quando eu falo que você é o juiz, é o seu CPF, é o seu nome, e um erro seu pode te causar, assim, grandes danos, a outra pessoa, outra pessoa, outra instituição. E aí eu me deparei com aquela minha primeira sindicância, que era um rapaz que tinha ficado cego, e aí eu tinha que dar o parecer. Então assim, foi uma sindicância pra mais de 400 páginas, Então um jovem de 19 anos, se deparar com um processo que você tem que montar de mais de 400 páginas, aquilo ali pra mim realmente foi um sanhaço muito grande. E aí, Tiagão, teve um outro evento, né? Que eu era fiscal de contrato de aeronave, infelizmente aquela aeronave, ela veio a cair, né? E morreu os passageiros. Isso aí eu já tava no Bijão. Já estava, então assim, a gente passa por alguns sanhaços, que realmente é complicado, é difícil, mas no fim, se você realmente der o seu melhor, você ter amor por aquilo que você faz, dá certo. Show de bola. Show de bola. Se inscreva no canal.